Bem-vindos ao Mágico do Préspecial. No programa de hoje eu vou falar sobre o segundo volume dos Cavaleiros de Heliópolis, do Jodorowsky com Jeremy. Talvez seja essa a pronúncia. Selo Gold Edition, aquele formato grandão da Editora Mythos, e que está trazendo essa edição francesa, que é da Glenar, o final da saga em quatro partes. Lançou as primeiras duas, elas foram lá de 2016, 2017, que chegou aqui em 2019, e aqui a segunda edição que traz os tomos 3 e 4, que é de março de 2019 e dezembro de 2019 lá na França. Demorou um pouquinho para vir para cá, porque bem, a gente entrou em pandemia, crises atrás de crises, e eles precisaram reorganizar os lançamentos. Então isso aqui saiu no finalzinho de 2021, mas finalmente veio e encerrou, porém, eu acho que dá para continuar, eu acho que dá para contar muita história. Porque a gente vai acompanhar um grupo de alquimistas, se chamam de alquimistas, mas eles são um grupo de imortais que cruzam a história, atravessam a história, interferindo na história, pontualmente, ajudando a humanidade a ela não se matar completamente. Na edição passada, a gente conheceu essa personagem, que é o Luís XVII. Ele sobreviveu à tomada, à Revolução Francesa tomada da Bastilha. Seria um dos filhos da família francesa que realmente existiu, mas foi morto, não se sabe exatamente como foi, meio aquela história Anastácia lá da garotinha que sobreviveu com a morte dos Kizades na Revolução Russa. Aqui a gente tem um desenvolvimento do que seria um dos filhos do rei Luís. Mas não como rei, a história ocorreu da forma como a gente conhece. Ou pelo menos, os detalhes talvez a gente não conheça. Esse garoto, ele sobrevive e aí ele é treinado por esse grupo de imortais que são várias personalidades, não do nosso tempo, na verdade, do tempo do nosso planeta, começando com o chinês, que é o primeiro desses imortais. E aí a gente vai acompanhar o crescimento dele, o desenvolvimento dele e as primeiras missões como cavaleiro de Heliópolis, em treinamento, de certa forma. Um dos grandes vilões do primeiro volume, que vai encerrar no tomo 3, ou seja, na primeira metade dessa história, é o Napoleão. Napoleão que quis ser o grande imperador francês, ou melhor, o grande imperador do mundo, dominando toda a Europa. Ele se descobre imortal e, sendo imortal, ele pode avançar por todos os locais sem ser morto, obviamente. Bem, numa passagem da última edição, com o momento que a gente vai aprendendo quem que é Luiz, quem que é Luiz, a gente descobre que, na verdade, ele não é... ele é um hermafrodita. Ele tem órgãos sexuais masculinos e femininos. Isso deixa o personagem completamente estigmatizado para ele e para o resto da sociedade. Ele se mostra com o Luiz, mas começa a utilizar, como se fosse um ótimo espião, do seu corpo feminino também. Seu corpo é feminino e masculino, embora a questão biológica dos hermafroditas se manifesta, as duas, fisicamente, os dois órgãos genitais, porém, apenas um deles funciona. Não sei qual aqui, especificamente, do Luiz. Mas, enfim, ele se aproxima do Napoleão e domina ele ou conquista ele romanciamente, amorosamente. Aqui ele está com o peso do mundo de não ter matado o Napoleão. E começa a história com ele pensando na vida pelo erro que ele acabou cometendo, como se ele tivesse traído os cavaleiros de Heliópolis, porque ele traiu no sentido de não ter feito a missão que deveria ter feito. E sentindo que ele está traindo a ele mesmo. Bem, como eu disse, a primeira história, ela vai desenvolver um pouco mais dessa relação do personagem e o combate dele, mais um combate dele com Napoleão. Bem, a arte é muito legal. A gente tem várias áreas de diálogo, eu não quero mostrar eles aqui, mas tem umas sequências de batalha, seja essa de um desafio que foi jogado para o Luiz, seja outros, onde ele está lotando mesmo e a vida dele está em risco. E aí, bem, vamos acompanhando o desenvolvimento do Napoleão, os seus avanços e como que ele foi derrotado. Inclusive, tem a passagem dele tentando dominar a Rússia e quem ajudou a evitar esse domínio da Rússia na verdade foram os cavaleiros de Heliópolis. Teve todo o recuo das forças ou da população russa até arrasada, mas uma pessoa imortal meio que ignora isso. Se ele tem uma retórica boa o suficiente, o seu exército acabou indo para a morte de qualquer jeito. Quem eliminou isso foram os Heliópolis. Até que finalmente Napoleão tem que responder a tudo que ele tentou fazer e isso não é nem os cavaleiros. Heliópolis tiveram uma importante ação para evitar que o domínio do Napoleão se estendesse. Mas quem prendeu ele efetivamente foram os seres humanos e aí é um conchavo político, aquelas coisas de sempre. Não quer dizer que não existe herói nessas guerras políticas. Existem interesses diferentes e às vezes isso favorece a população de alguma forma. Legal, assim aparece e aí tem até um plot twist no finalzinho, já 1840, já num momento mais avançado. A segunda edição ou a edição final, tomo 4, a história avança um pouco mais. A gente começa em 1888 com aqueles assassinatos misteriosos que estavam ocorrendo em Londres. O Jack Estripador, a gente descobre que o Jack Estripador também é um imortal que está meio que está com um tédio, não está gostando de ser um imortal, ele não está no grupo dos cavaleiros de Heliópolis e aí o Luiz, justamente, que vai tentar resolver a situação, seja matando, seja conversando. Ele acaba se aproximando desse assassino. É interessante o que acontece, o desenvolvimento, e é nessa edição que vai avançar inclusive para a Segunda Guerra Mundial, em recortes do tempo, mas focado nesse final do 19 e depois na Segunda Guerra Mundial a gente descobre quem são os cavaleiros de Heliópolis, quem são esses imortais, o porquê. É uma história de origem. Vai mostrar desde o primeiro cavaleiro como que ele se tornou e como que as outras pessoas, ou porquê outras pessoas acabam virando imortais com o passado do tempo. Bem legal e eu gostei, gostei mesmo da história, mas eu acho que dava para desenvolver bem mais. Eles são imortais, eles podem estar em qualquer tempo, então muitas histórias poderiam ser contadas e eu não sei se o Jodorowsky não tem ideia de dar uma expansão nesse cenário, seja para trás e até para frente, quem sabe. Bem interessante. Mas uma das coisas que chama atenção, eu estou mostrando essa página, que não mostrei mais algumas, é a arte. A arte é muito bonita, os enquadramentos, o jogo de luz e sombra. Existem, na verdade, uns jogos de reflexo aqui que tornam esse traço que já é mais realista, nas proporções clássicas e tal, ganhando vida por essa colorização que praticamente esculpe as imagens humanas, as paisagens, no meio de volumes com profundidades e sombreamentos. O desenho, né? O desenho eu falei que é do Jeremi, mas a cor é do Felideus. Então, toda essa junção de cor mais traço e o próprio roteiro, torna praticamente um filme que a gente está assistindo ou um seriado, seja ele qual for uma fotonovela praticamente, não na parte estática, fotonovela é horrível no sistema de leitura, no ritmo de leitura, mas no sentido realista dos personagens e paisagens e arquiteturas e tal. Enfim, esse foi o Cavaleiro de Heliópolis, o segundo volume, gostei. E que vem o mais Gold Editions, as histórias da França, do mercado franco-belga, dessa... tem a Glenar, tem uma outra editora que eu falei recentemente, mas enfim, acabo sempre esquecendo, mas essas editoras trazem propostas diferentes. Cada país tem o seu próprio desenvolvimento do quadrinho. Claro que as culturas, elas se interconectam, elas trocam a todo momento, leem autores, porém existe identidade própria. E a identidade no mercado franco-belga, ela é muito legal e poderia ter mais e mais aqui no Brasil. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Presto Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Presto Gaudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântico, que é um podcast onde eu, muitos do meu, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas, enfim... São episódios, de certa forma, temporais, com várias recomendações, que vocês podem procurar no Spotify, ou Anchorage, ou qualquer outro agregador de áudio, e o link da Amazon, qualquer compra, o link da Amazon ajuda muito o canal. A gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos!